E vamos ao quadro Raízes do Cerrado, a nossa vitrine rural com muita novidade pra você. O queijo Minas Frescal, um dos produtos mais consumidos pelos mineiros, se transformou em matéria-prima para a pesquisa de tese de doutorado da Bárbara na Universidade Federal de Minas Gerais. A pesquisadora desenvolveu um produto com potencial probiótico para tratar doenças inflamatórias do intestino. O alimento também demonstrou evitar casos graves nos camundongos. A presença da bactéria nesse queijo melhorava quase todos os aspectos do intestino. Aumentava a produção de muco, que é um muco que recobre a parede do intestino e isso protege a parede do trato gastrointestinal. Ela melhorou a qualidade da microbiota intestinal e isso causa um benefício muito grande. Ela produziu proteínas, citocinas, que são anti-inflamatórias. O experimento com o queijo Minas Frescal durou três anos no laboratório do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. A princípio, a bactéria inserida no produto foi usada no tratamento e prevenção da colite ulcerativa, uma doença inflamatória do intestino. Mas, segundo os pesquisadores, o alimento funcional poderá ser usado na terapia de outras enfermidades. A gente pretende seguir com os testes em outras doenças, como, por exemplo, ansiedade e depressão, mucosite, que também é uma condição intestinal. E também, na nossa pesquisa, a gente mostrou que esses queijos trazem benefícios também para o intestino saudável, não só intestinos doentes. O estudo da Bárbara foi classificado como o melhor trabalho de doutorado de 2021 na área de inovação e tecnologia da UFMG. A pesquisa foi indicada ao prêmio Capes de Teses, um dos mais importantes do Brasil, e ao grande prêmio de teses de 2022 da universidade. O próximo passo é levar o queijo frescal com a proteção para a geladeira das pessoas. Mas, para isso, é necessária uma parceria com empresas privadas na produção do alimento em escala industrial. Tem um grande problema das empresas acreditarem nos nossos produtos e chegar ao mercado. Esse é o grande problema, a comunicação entre a universidade e a sociedade, o mercado.